Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Tia Jack tá aqui novamente para mais uma videoaula com vocês. Vocês estão bem? Tia Jack tá bem. Vamos lá cantar o nosso bom dia? Um, dois, três e já! Bom dia, coleguinhas, como vai? A nossa amizade satisfaz Faremos o possível para sermos bons amigos Bom dia, coleguinhas, como vai? Bom dia, bom dia, muito bem! E vamos cantar a musiquinha da nossa preguicinha? Levantar um braço, levantar o outro Fazer bamboleio e mexer o pescoço Olhe para o alto, olhe para baixo Olhe para a tia Jack e jogue um beijinho Então vamos lá para a nossa aula de hoje? Hoje a tia Jack trouxe para vocês uma história muito especial Dessa linda menina da imagem O nome dela é Chapeuzinho Amarelo Vocês já devem conhecer a história da Chapeuzinho Vermelho, não é mesmo? Que tal vocês prestarem atenção nessa história muito legal da Chapeuzinho Amarela de Chico Buarque Vamos lá ver a historinha dela? Vamos à história de hoje, pessoal A Chapeuzinho Amarelo de Chico Buarque e ilustrações de Ziraldo Era a Chapeuzinho Amarelo Amarelada de medo Tinha medo de tudo, aquela Chapeuzinho Já não ria Em festa não aparecia Não subia escada nem descia Não estava resfriada, mas tossia Ouvia conto de fada e estremecia Não brincava mais de nada, nem de amarelinha Tinha medo de trovão Minhoca pra ela era cobra E nunca apanhava sol Porque tinha medo da sombra Não ia pra fora para não se sujar Não tomava sopa para não ensopar Não falava nada para não engasgar Não tomava banho para não descolar Não ficava em pé com medo de cair Então vivia parada Deitada, mas sem dormir Com medo de pesadelo Era a Chapeuzinho Amarelo E de todos os medos que tinha O medo mais medonho Era do medo do tal do lobo Um lobo que nunca se via Que morava lá longe Num buraco da Alemanha Cheio de teia de aranha Numa terra tão estranha Que vai ver que o tal do lobo nem existia Mesmo assim A Chapeuzinho A Chapeuzinho tinha cada vez mais medo Do medo, do medo, do medo, do medo De um dia encontrar um lobo Um lobo que não existia E a Chapeuzinho Amarelo De tanto pensar no lobo De tanto sonhar com o lobo De tanto esperar o lobo Um dia topou com ele Que era assim Carão de lobo Olho de lobo E principalmente Um bocão tão grande Que era capaz de comer Duas avós Um caçador Rei e princesa Seja de panelas de arroz E um chapéu de sobremesa Mas o engraçado é que Assim que encontrou o lobo A Chapeuzinho Amarelo Foi perdendo aquele medo O medo, do medo, do medo, do medo De um dia encontrar o lobo Foi passando aquele medo Do medo que tinha do lobo Foi ficando só com um pouco de medo Daquele lobo Depois acabou o medo E ela ficou só com um lobo O lobo ficou chateado De ver aquela menina Olhando para a cara dele Só que sem o medo dele Ficou mesmo envergonhado Triste, murcho E branco azedo Porque um lobo Tirado o medo É um arremedo de lobo É feito com um lobo Um lobo sem pelo Lobo pelado O lobo ficou chateado Pô? E ele gritou Eu sou um lobo E mais a Chapeuzinho nada E ele gritou Eu sou um lobo Chapeuzinho deu risada E ele berrou Eu sou um lobo Chapeuzinho já meio enjoado Com vontade de brincar de outra coisa Ele então gritou bem forte Aquele seu nome de lobo Umas vinte e cinco vezes Que era para o medo E voltando E a menininha Saber com quem Ela não estava falando Lobo Aí Chapeuzinho encheu e disse Para sim Agora já Do jeito que você está Do jeito que você está E o lobo parado Assim Do jeito que o lobo estava Não Já não era mais um lobo Era um bolo Um bolo De bolo fofo De lobo fofo Tremendo que nem pudim Com medo da Chapeuzinho Com medo De ser comido Com vela e tudo Inteirinho Chapeuzinho Não comeu Aquele bolo de lobo Porque sempre Preferiu de chocolate Aliás Ela agora come de tudo Menos solos de sapato Não tem mais medo de chuva Nem foge de carrapato Cai Levanta Se machuca Vai à praia Entra no mato Trepa em árvore E rouba fruta Depois joga amarelinha Com o primo da vizinha Com a filha do jornaleiro Com a sobrinha da madrinha E o neto do sapateiro Mesmo quando está sozinha Inventa uma brincadeira E transforma em companheiro Cada medo que ela tinha O raio Virou o raio A barata É tabará A bruxa Virou xabru E o diabo É bodeá Ah Outros companheiros Da Chapeuzinho Amarelo O Gaudran A Jacoru O Barão Tu E o Pombichopa E todos os Trosmons E aí pessoal Gostaram da história? Espero muito que sim Agora que você já viu Esse vídeo muito legal Vamos fazer a nossa oração Do Papai do Céu? Mãozinha do Papai do Céu Fechou os olhinhos E falem junto com a Tia Jaque Papai do Céu Muito obrigado Por mais este dia Proteja a minha família Proteja minhas professoras Proteja meus amiguinhos E as pessoas do mundo inteiro Amém Muito bem Papai do Céu Ele atende o pedido das criancinhas Não esqueçam disso Sempre impeçam Para o Papai do Céu Proteger vocês E a família de vocês Então Já que a gente já Viu a nossa aulinha De hoje Vocês vão agora Pedir para a mamãe E o papai Ajudar vocês A fazer a atividade Que a Tia Jaque Mandou para vocês Não é para rasgar Não é para amassar Não é para rabiscar Não é para jogar fora Não é para brincar É para fazer bem Bonito Muito bem Tá? Vamos lá fazer Beijo Tchau Até amanhã